Depois de uma década, o Brasil passa por um novo raio-x do campo. É o décimo censo agropecuário do IBGE, que delegou a mais de 26 mil recenseadores a tarefa de visitar todas as propriedades rurais do país e coletar os dados para esse novo retrato do agronegócio brasileiro. Todos os detalhes você confere no NBR Entrevista, que começa agora. E quem conversa hoje com a gente é a Mônica de Oliveira Lima, coordenadora operacional do Censo Agropecuário no Distrito Federal. Muito bem-vinda ao NBR Entrevista, Mônica. Obrigada. Bom, Mônica, vamos começar explicando o que é o censo agropecuário do IBGE, que informações ele vai trazer para o Brasil. O censo agropecuário é a pesquisa mais completa e a principal que investiga a produção, a estrutura e os meios de produção. Ela é essencial para o dimensionamento das áreas cultiváveis, para os níveis de produção tecnológica e da criação de animal, entre outros. Ou seja, é um leque muito grande de informações que ele vai trazer. Isso. O último censo agropecuário foi feito em 2007, uma década se passou. Qual a importância desse levantamento periódico de dados? Ele é fundamental e indispensável para a implementação e formulação de políticas públicas, para o investimento no setor privado, investimento público, para os estudos e pesquisas, para o levantamento de projetos. São informações para a sociedade que serão apresentadas. Então, trabalhar em cima de dados é sempre mais seguro, investimento mais seguro, as políticas públicas mais seguras? Sim, sim, porque são dados que retratam a realidade. Mônica, e quais as novidades do censo 2017 em relação ao último? Tem muita tecnologia envolvida? Tem, temos muita tecnologia. Aprendemos com os censos anteriores. Nesse censo, especificamente, usaremos lista prévia, que conterá imagens da área de trabalho. Imagens de satélites? Imagens de satélites, que no jargon técnico são imagens orbitais. Conterá a identificação desse percurso, o questionário trará mecanismos de alerta e de crítica, para que quando o recenseador for falar com o produtor, são sistemas interligados. Você terá uma qualidade e uma agilidade nessa informação. Como era feito anteriormente? Era um trabalho mais manual? Enfim, os dados também demoravam mais de ser divulgados? Sim, no censo 2007, já no censo 2006, nós usamos os smartphones, que são dispositivos móveis de coleta. Só que em 2006, o questionário não estava. A gente buscava essa coordenada, mas o questionário não estava presente ali. Hoje, não. Esse questionário é digital, ele será encaminhado diariamente para os supervisores, que farão análise. Esse questionário será criticado também já na hora. Ele conterá um alerta. Olha, o produtor, como é autodeclaratório, o produtor poderá confirmar ou não. Então, você tem agilidade na divulgação desses dados e na análise. Agora, para usar toda essa tecnologia disponível, é preciso treinamento, capacitação. Conta para a gente, os recenseadores foram selecionados? É um trabalho temporário? Eles passaram por treinamento aqui no Distrito Federal e em todo o país? Sim, foi feito dois processos seletivos. Um para o recenseador e outro para os outros cargos. Analista censitário, jornalistas. Foram feitos dois processos simplificados. Esses recenseadores foram aprovados no concurso público em todo o Brasil. Ultrapassa 26 mil. Especificamente, no Distrito Federal, contamos com 16 recenseadores e 9 agentes de supervisão. E esses mais de 26 mil profissionais que foram contratados vão atuar em mais de 4 mil municípios. Um verdadeiro batalhão, né, Mônica? Também é uma oportunidade de renda nessa época? Sim, sem dúvida. A nossa massa de trabalho, que são os recenseadores que vão entrar em contato direto com o produtor, é muito diversificado. Nós temos pessoas com diferentes facetárias, diferentes níveis de escolaridade, pessoas cursando a faculdade. É uma oportunidade ótima de trabalho. E o trabalho é temporário? Vai durar em torno de 5 meses? Isso, durante o tempo da coleta. A gente vai mostrar agora, para quem está nos assistindo, então, uma reportagem da TV NBR, que foi lá conferir um dia de capacitação dos recenseadores aqui em Brasília. Dá uma olhada. Denis foi um dos candidatos selecionados do Distrito Federal para fazer o treinamento de recenseador do IBGE. Ele é estudante de engenharia. E se der tudo certo, esse será seu primeiro emprego. A expectativa é de fazer um excelente trabalho, não só pela remuneração, porque também é um fator importante, mas por conta da nossa responsabilidade como cidadãos brasileiros de contribuir de alguma forma ao nosso país. Em todo o país, foram selecionadas 26 mil pessoas para fazer o levantamento do Censo Agropecuário 2017. O trabalho de pesquisa no campo começa agora, em outubro, e vai até fevereiro do ano que vem, em mais de 4 mil municípios. Em Brasília, os contratados temporários se preparam neste curso de 40 horas. Ao longo de cinco meses, os recenseadores vão visitar mais de 5 milhões de estabelecimentos agropecuários em todo o país. A intenção é saber, por exemplo, quem são os trabalhadores, qual o número de maquinário, quantas são as benfeitorias e o que vem sendo produzido. Uma das principais utilidades será a formação de um cadastro que permitirá a implantação da Pesquisa Nacional por Amostra de Estabelecimentos Agropecuários, que irá a campo anualmente, a partir de 2019, e poderemos obter, com essa pesquisa, muitas informações sobre atividade de produção, sobre crédito, produção, número de pessoas envolvidas na atividade e acompanhamento das safras. No último censo, realizado em 2006, eram cerca de 5 milhões e 200 mil estabelecimentos agropecuários no país, que ocupavam quase 37% do território nacional e tinham como atividade mais comum a criação de bovinos. Havia 16 milhões e 600 mil pessoas ocupadas na área agrícola, sendo que mais de 30% eram mulheres. Esse será o décimo censo agropecuário realizado no país, e os resultados devem começar a ser divulgados pelo IBGE em meados de 2018. Este técnico agrícola, que foi selecionado para o treinamento, fala da satisfação em participar da pesquisa. Ter um retrato da situação agrícola do país para o desenvolvimento social e econômico e de políticas públicas que venham melhorar a vida do homem do campo. Então, Mônica, como o Moisés falou agora na nossa matéria, o censo agropecuário é um verdadeiro retrato, um raio-x do campo? Sim, o censo agropecuário retratará a realidade do produtor rural, retratará a terra, o uso do solo. Essa é a intenção. Você já falou sobre informações importantes que o censo vai trazer. Ele também vai abordar, por exemplo, a questão do uso de agrotóxicos, irrigação, tudo isso vai estar contemplado? Sim, o questionário é bem completo. Ele traz em torno de 150 perguntas. Ele fala sobre a identificação do estabelecimento agropecuário, sobre a caracterização do estabelecimento do produtor, os laços de parentesco, estratificado por gênero, por idade, por sexo. A atividade produtiva é um questionário amplo que possibilitará informações muito úteis para as políticas públicas. Agora a gente falou da capacitação dos recenseadores e como eles vão estar identificados. Isso é importante até para a segurança do produtor que vai abrir a porta ali do seu estabelecimento para um recenseador. Como ele identifica, então, esse profissional? Primeiramente, ele conterá uma vestimenta própria, ele terá um boné, um colete, usará uma pasta com a logo do IBGE. Esse crachá conterá o seu nome completo e a sua identificação. E é importante dizer que tem um telefone, que é o 0800, que ele poderá acessar. Olha, esse recenseador, ele realmente é do IBGE e tem um site que também trará um nome contendo as informações se ele realmente foi contratado. Para ele se certificar. Para ele se certificar. E quantas propriedades vão ser visitadas no país? Em torno de 5 milhões e 300. Especificamente no Distrito Federal, nós estimamos, isso é um dado preliminar, 6 mil a 7 mil propriedades. Então, para ficar claro, o censo, ele é um dado universal, ele não é por amostragem. Então, todas as propriedades rurais vão ser visitadas no país? Sim, o censo, por definição, é uma pesquisa universal. Ele bate de porta em porta, independente se aquela propriedade é um estabelecimento ou não. Só saberemos quando visitaremos. Ele é uma pesquisa universal. E, Mônica, o que acontece se a propriedade se recusar a abrir a porta ou se estiver fechada por algum outro motivo, motivo de viagem do proprietário, por exemplo? Nós voltaremos porque é preciso que se investigue essa propriedade. Porque, como eu disse, é uma pesquisa universal. É importante que todos estejam retratados. Mas o IBGE, eu gostaria de enfatizar, ele tem um amparo legal de uma lei de sigilo da informação. Toda a informação, ela é, para fins estatísticos, ela é sigilosa. A gente não identifica o informante. É importante que se diga isso. Ah, então ele não vai precisar dar ali seus dados pessoais. Apenas preencher o formulário. Apenas preencher o questionário. Esses dados, eles são agrupados, até porque por menor carácter que a gente informa é por município. É claro que tem outras pesquisas, tem outros dados. Mas a gente, desde que não identifique o informante, é preservado o sigilo da informação. E quanto tempo, em média, vocês calculam que dure essa visita, até preencher esses 150 itens do questionário? Em média, 45 minutos. Isso é um tempo médio que estimamos, mas cada entrevista será uma entrevista. Então, o produtor já prepara ali um cafezinho para o recenseador, né? Se for a sua vontade. Bom, Mônica, a gente vai para um rápido intervalo e na volta continuamos aqui falando sobre todos os detalhes do Censo Agropecuário de 2017 do IBGE. Até já! Já estamos de volta com o NBR Entrevista e hoje nosso bate-papo é com a Mônica Lima, coordenadora operacional do Censo Agropecuário do IBGE no Distrito Federal. Mônica, quais vão ser de fato os estabelecimentos visitados durante esses cinco meses do Censo Agropecuário? Explica para a gente a diferença. Aqueles que plantam, os que não plantam, todos vão receber a visita de um recenseador? Sim, todas as propriedades rurais serão visitadas. E nem todas as propriedades são estabelecimentos agropecuários, porque tem propriedades que são para uso de lazer, elas não produzem. Essas propriedades serão visitadas, mas não serão entrevistadas. Só serão entrevistados os estabelecimentos agropecuários. Agora, a gente já falou no bloco anterior sobre como os recenseadores se prepararam para fazer essas visitas. Eles passaram por treinamento, capacitação. Agora, como o produtor rural deve estar preparado para receber essa visita? Qual a atitude dele ao receber o recenseador lá na sua propriedade? Ele deve estar municiado com a maior informação possível, porque no questionário nós perguntaremos sobre receitas, sobre os insumos, sobre as despesas, sobre a atividade agropecuária. Então, quanto mais informação ele passar para esse recenseador, melhor ele será retratado. Então, é importante que ele esteja municiado dessas informações. É bom reunir ali uma pastinha de documentos e já deixar pronta. Agora, os pequenos produtores, os agricultores familiares, são a maioria dos produtores no Brasil? São. Como eu disse anteriormente, todas as propriedades serão visitadas. Agora, 74% representa a agricultura familiar. Então, eles serão visitados. Tem perguntas e questionários que abordarão esse tema específico. E todos os segmentos agropecuários vão ser contemplados na pesquisa, aquicultura, apicultura? Sim, tem uma pergunta que fala sobre atividade produtiva. Civilcultura, o produtor sem terra, quer dizer, todas as atividades, todas as culturas estão contempladas. Bom, e as visitas já começaram no início de outubro e a gente vai mostrar para você como está sendo esse trabalho na prática. Olha só. As primeiras porteiras para o censo agropecuário desse ano foram abertas oficialmente nesta segunda-feira. No Distrito Federal, entre o campo e o escritório da unidade do IBGE, 56 pessoas vão estar envolvidas na pesquisa. São cerca de 7 mil estabelecimentos a serem consultados e os recenseadores já estão percorrendo as unidades produtivas. Eu sou o Elton, sou o recenseador do Censo Agro, que está iniciando hoje. Eu vou fazer algumas perguntas a respeito do estabelecimento. Quem que é o responsável pela direção direta dos trabalhos desse estabelecimento? É o próprio produtor, é o produtor atrás de algum carregado, algum administrador ou outra pessoa? As respostas vão direto para o dispositivo móvel de coleta que envia as informações pela internet. Seja em um grande estabelecimento rural ou em uma pequena chácara, os agentes do IBGE vão estar em todos os cantos com materiais na mão e devidamente identificados. Todo recenseador vai chegar na propriedade rural devidamente uniformizado, com colete do IBGE, crachá de identificação. E o mais importante é o DMC, que é o dispositivo móvel de coleta, que é um tipo de smartphone que vai estar todas as perguntas que ele vai realizar durante a coleta de informações. O trabalho de levantamento de dados vai até fevereiro do ano que vem. Os recenseadores vão visitar mais de 5 milhões de estabelecimentos rurais em todo o país. O censo quer saber, por exemplo, quem são os trabalhadores rurais, o que produzem, qual o tamanho da área, quantas são as benfeitorias, se existe uso de agrotóxico e qual o número de maquinário existente. As informações vão ajudar a colocar em prática políticas de fortalecimento e a distribuir recursos federais para o setor. Este produtor rural, que também é presidente de uma cooperativa de grãos no Distrito Federal, disse que dá total apoio à pesquisa e vai alertar os 140 associados sobre a importância de atender o recenseador. Essa apresentação vai ser bem divulgada e a CopaDev vai dar um suporte para que isso aconteça de uma forma bem precisa, tranquila. A gente vai dar um suporte aqui no dia a dia também para o pessoal do IBGE passar essa informação ao nosso produtor. Bom, Mônica, ao todo vão ser 5 meses de visitas, só terminam em fevereiro. Qual a estimativa para divulgar os primeiros resultados? Esperamos que no primeiro semestre a gente já tenha os resultados preliminares após a coleta, porque a coleta termina em fevereiro. Então já temos os primeiros resultados preliminares. É importante que se diga que esses dados poderão ser alterados depois que houver a finalização. Depois que eles forem consolidados. Isso, exatamente. Agora, a tecnologia ajuda a agilizar a divulgação desses resultados? Ajuda, porque esse questionário já vai receber uma crítica, um alerta já no ato da entrevista. O recenseador vai perguntar ao produtor alguns dados. Olha, esses dados podem não estar batendo, eles vão sofrer alerta, mas eles vão ser confirmados. E essa crítica vai estar sendo feita para e passo com o questionário. Outra novidade é que o IBGE vai criar a Pesquisa Nacional por Amostra de Estabelecimentos Agropecuários, que vai a campo anualmente. Na sua opinião, essa é uma medida importante para acompanhar de perto o desenvolvimento do agronegócio no país? Fundamental, porque um dos produtos desse censo agropecuário é um cadastro, que ele servirá de insumo para essa pesquisa, que ela não será universal, ela será amostral e conterá suplementos, cadernos que poderão complementar as informações coletadas durante o censo. A exemplo do que já acontece com a PNAD Contínua, que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a ideia com essa nova pesquisa do IBGE é trazer novos recortes, diferentes recortes sobre o agronegócio? Sim, inclusive estratificado por gênero, por raça, por sexo. Sim, é que retrataremos essa realidade rural, essa é uma novidade que é importante para a sociedade. E a cada ano essa pesquisa vai trazer segmentos diferentes de informação ou todo ano vai ser aplicado um mesmo questionário nessa amostragem? Ainda não sabemos, porque essa pesquisa está em estudo. Para você colocar uma pesquisa em campo é necessário estudar a metodologia. É importante que se diga que o nosso censo é respaldado pelo Programa Internacional de Censos das Nações Unidas. Então, a nossa metodologia é validada por organismos internacionais. Certo, e a partir de quando essa pesquisa nacional por amostra dos estabelecimentos agropecuários deve começar a valer? Esperamos que a partir de 2019, porque muito trabalho será feito após o término do censo agropecuário. Trabalharemos em cima desses dados brutos, aí sim poderemos apresentar resultados mais efetivos e mais reais do meio rural. Mas esperamos que a partir de 2019. Mônica, o nosso programa já está chegando ao fim, mas antes eu queria que você deixasse uma mensagem para os produtores rurais. Qual a importância deles abrirem as portas, receberem e responderem as perguntas do censo agropecuário? Que ele receba esse recenseador, receba esse pesquisador do IBGE, porque o objetivo é retratar a realidade rural, retratar esse segmento com características do estabelecimento, com identificação das pessoas que trabalham, que ele receba, que se ele tiver dúvida, que ele pode consultar os sites, pode ligar. Teremos uma equipe disponível para isso, mas que ele receba esse recenseador. E é também uma oportunidade para ele expor ali a sua realidade, os seus problemas e buscar soluções. Sim, exatamente. Ele poderá retratar as necessidades, os problemas que ele vive. É dar voz ao produtor rural. É dar voz ao produtor rural. Tá certo. Agradeço muito a sua participação aqui no NBR Entrevista. Obrigada. Então, eu vou reforçar aqui os canais de contato com o IBGE e de acesso à informação do censo. Census.ibge.gov.br e também pelo 0800 721 8181. A gente vai ficando por aqui. Para acessar esse e outros programas, é só entrar lá no nosso canal no YouTube. A gente também conta com a sua sugestão de entrevista. Envie um e-mail para a gente, para programasnbr.com.br. Te vejo no próximo programa. Até lá. Legenda Adriana Zanotto